Música Fala galerinha de Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Mega de Mente e Neptunia Victory 2 E bora lá, vamos ver aqui se esses Scouts trouxeram alguma coisa Nossa, trouxeram sim Trouxeram fracasso, mergonha Como diria o Borghetti, esse país perdeu a vergonha da cara Nossa, pera, olha a bosta Olha a pica, mano Porra de controle molestado, começou bem A gente tem um poder de proteger a gente. A gente tem que ter que proteger a gente. Eu acho que a gente tem que proteger a gente. Agora eu estou voltando. Vamos ver as coisas que eu tenho para reportar. Essa daqui é uma boa, mas aumentar a share de inbox não quero. Essa daqui não. O que eu preciso é disso aqui. Quest para Planeptune e para... Mano, que saco! Começou esse controle do inferno! É tudo coisa para Last Station e Planeptune. Então essa daqui do Brawl Squid. E essa do Squid Invasion. Acho que essas são as duas quest que eu devia pegar mais. Porque vai dar mais share. Nada, nada mesmo. Para Lui. Não posso ficar fazendo nada para Lui. Para Lui não, para Limbox. Porque eu fiz a burrada de começar em Limbox. Eu devia ter feito as quests de lá sem gastar shares. Deixado Limbox lá no nível que precisava. Acima das outras. Eu devia ter feito Limbox primeiro, na verdade. Mas, né. Acabei sendo burro e... Não fiz. Adivinha só? Agora ferrou. Agora ferrou. Agora eu estou ferradaço. O que é? É bom. O que é isso? Aqui é o meu, né? É bom. O que é esse vídeo? O meu inimigo é né? Olha só. O meu inimigo é GUAR. Eu não estou indo, não? Eu não estou indo. Não é? Eu não estou indo. Eu vou às vezes porque o cavaloienza! Eita, né? Opa! Opa! Nossa! Pimba! Que desnecessário isso que eu fiz, né? Admitamos, foi bem desnecessário isso que eu fiz. Temos um evento aqui, ó. Falar com o pessoal. Vamos conversar. Blá, blá, blá. Não. Aqui, ó. Fazer uma nova arma. Hummm... Isso aqui... Hummm... Sim... Isso aqui... Hummm... Talvez isso funcione. Ou talvez... Ou na verdade isso seja melhor. Opa! 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 Isso parece muito divertido. Né, Piggy? Só você pra achar divertida a ideia de modificar uma arma, uma bala de canhão. Mas, né, fazer o que? É Nepiggy, né? Aliás, essas três juntas são... Vem. É uma coisa meio arriscada deixar essas três juntas. Se a Maid estivesse junto, então... Nossa Senhora, imagina a situação. Então, então, você vai ver os 10 tipos de tipo de arma. Posso ver que tipo de arma você tá usando? Ah, é uma espingarda de calibre 40. Uma espingarda, hein? Então, pra usá-la... Então, pra poder usá-la pra curtas distâncias... Na verdade, antes de eu falar disso... Lastation no Koakuma Sniper Koto, Yuni-chan que... ... com esse 10 no特徴... E aí, eu vou falar sobre o que você vai receber. Quanto que você vai receber esse título, Yuni? Eu, Yuni... A pequena atiradora demônio de Lastation... Vou analisar por completo todos os traços que essa arma tem. Shotgun! Então, como eu disse, é uma espingarda. Então, ela é conhecida por... Espalhar seus disparos. É melhor... É... É melhor utilizado em curtas distâncias por esse motivo. Diferente do meu Ripley de Assalto, eu não tenho um alcance muito grande. Sua precisão não é a melhor, mas... Já que tem várias balas se espalhando por toda parte, não importa. É fácil de acertar o seu alvo em alguns casos. Olha... Eu não lembro que no Black, depois de uma certa distância, a 12 não acertava mais porra nenhuma. A Remington ainda aguentava mais um pouquinho, mas tipo... A diferença é de 5 metros, se tanto. Era um inferno usar aquelas armas. Mesmo que o alvo seja um pouco mais longe, você ainda pode causar algum dano. Não se o filho da puta estiver mais protegido do que um... Um cavaleiro da Idade Média, porque olha... O tiro se espalha, mas o fragmento é tão pequeno que dependendo de como o cara estiver... Dependendo de... Dependendo do tipo de proteção que ele tiver... Não vai dar muito certo não, viu? Mas ok. Mas o poder de fogo enfraquece um pouco se o alvo estiver muito longe. É... Eu acho que não é só um pouco não, viu? Mas ok. Mas... A queima-roupa, as balas, causam uma quantidade absurda de dano. Você entendeu agora? Ô, Nikon, quem você está falando? Caralho, ela estava falando... Essa foi boa. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha... Eu lembrava que essa cena tinha um diálogo... Ele tinha um diálogo... Essa cena tinha um diálogo meio... Que acabava dessa forma, de um jeito meio esquisito. Elas não sabiam porque a Uni estava falando tudo aquilo. E... Agora que eu... Agora que eu vi que eu lembrei. Nessa parte, a Uni está falando com o jogador. Ela não está falando com o... Com as outras duas. Hã? Ninguém particular? Então... Eu vou customizar, mas... Você está decidindo a forma de usar? Então... Sabe que tipo de customização você quer fazer na sua arma? Hum... Eu acho que é uma... Eu acho que é uma arma de um jogador... É uma arma de um jogador... O que é o aparelho agora? O melhor é como essa história termina. Claro, já que não precisamos focar muito na precisão, deveríamos aumentar mais o seu poder de fogo. Isso já deve ser alguma referência de God Eater, não sei, porque eu não joguei, então não posso falar. Se eu não me engano, o original era para PSP. Posso dar uma olhada? Tem um emulador de PSP aqui. Cara, tem que jogar. Valkyria 2, God Eater, Blackrock Shooter. Tem um monte de jogo de PSP que eu quero jogar e até agora eu não me mexi para isso. Só um vagabundo mesmo, né? Vai tomar no rio. Depois que eu comecei a jogar com uma porra de Azur Lane, eu praticamente joguei mais nada. Só os jogos do canal. Enfim. A bola deve... Ir reto e... Não, a bola deve ser reta e curta. E se atingir o oponente, vai se expandir. Então, para combinar com isso... Nada vai mudar... Não vai mudar muito do seu design original se você fizer apenas isso. Então, vamos adicionar mais poder de fogo e aumentar a taxa de crítico. Oh! Você pode adicionar mais poder de fogo e aumentar a taxa de crítico. Oh! Você pode adicionar tanto poder assim a ela? Isso é incrível, Uni. Sim. Se você quiser, se você fizer isso, você não vai mais poder de fogo. Ah, já sei. Se nós adicionarmos isso aqui, então talvez fique ainda mais poderosa. Hum! Então, então, se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer mais poder de fogo, você não vai mais poder de fogo? Ah, então... Poderíamos também modificar isso. E isso. Ah, essa vai ser uma arma insana. Isso está ficando divertido. Só Neptunia mesmo vai ter três garotas geeks de arma desse jeito. Mas que bosta de dublagem de merda que foi essa agora, mano? Isso não foi assustador, isso foi... Não, isso foi assustador. Assustador de tão ruim que foi. Que merda de risada mal feita, porra. Estava com preguiça já. Conseguimos, está pronta. Então, vamos lá. Então vamos testar. Backdrawn de Rebirth 2. Isso foi um som delas andando na grama? Por mais que eu tenha gostado disso, esse som ficou um pouco alto demais. Não há muitas pessoas aqui, então... Vamos poder dar alguns disparos em segurança. Rapaz, olha como ela fica porque está com uma arma nova. Está pior que a Uni. Eu, hein? Nossa... Arma de colaboração super legal. Vamos lá! O que? Face tech. Face tech já sabe, né? Como diria o MF. Face tech... Tá dead. Hã? Não está atirando? É o que parece, né, Piggy? Não precisava que você dissesse isso. Kojimi escreveu essa fala? Isso é esquisito. Mas com certeza remontamos corretamente. Não tem como estar quebrada. Não SP o suficiente. Essa parte é ótima. A quarta parede foi levemente quebrada, mas ok. Hã? Peraí, você já recuperou? Quanto SP precisa? É... 1,10,10,10,10... 99,999! Essa parte é a SP, eu pensei que... Mas... Eu pensei que SP nesse mundo tinha um limite de 4 dígitos. Eu também achei isso. Acho que é pra isso que existe barra de X-Drive, mas ok. Como se fosse, eu acho que a gente tem que ter muito mais de um poder de uma X-Drive, eu acho que a deixamos poderosa demais. Poderíamos tentar ser um pouco menos ambiciosas, eu acho. E com isso elas aprendem uma X-Drive. É bem tosco, é bem cúmico mesmo, hein besta, mas cara, é um dos meus eventos favoritos desse jogo, é muito retardado, cara. Eu falo que a God Eater é a... depois da Cave, é a humana mais legal da franquia, eu adoro essa personagem. Ela até parece normal às vezes. Esqueci o sonoro dos Scouts voltando, é um inferno, desisto nos ouvidos de qualquer um. O barulhoso da porra... Vamos ver se os calçais... Que esse barulho todo... Faça meu ouvido sangrar... Ai, o fracasso dessa gente... Ai, cara... Acho que a gente precisa de mais nada... Vamos continuar aqui... Agora, pessoal, a sua preparação tá pronta? Sim, por favor, vai em frente! O portalzão laranja Por favor, tenha cuidado Agora que todas forem embora, começarei o meu trabalho também Desde que aquele buraco enorme se abriu, eu vi algumas flotações dimensionais Eu apenas espero que não esteja prevendo o desastre Prevendo, não, precedendo o desastre E outro napstation, fora essa Enfim, vamos ao napstation Olá pessoal Nossas irmãs foram sequestradas, então napgui e eu estamos apresentando Cara, eu não acho que é a coisa mais segura do mundo você apresentar na televisão um programa e dizer Ah, nossas irmãs foram sequestradas, então nós vamos assumir por enquanto Tipo Mas poderiam pelo menos, sei lá né Eu nunca pensei que a sua premonição se tornaria verdade É, algo semelhante apareceu há anos atrás, então Meio que é... Meio que é... É... Meio que era de se esperar Mas eu não achei que elas fossem ser capturadas depois de ganharem novos poderes Nem eu Mas significa que as candidatas agora são os protagonistas, certo? Não estou feliz em ter que salvar nossas irmãs de novo, mas... Pode vir Vamos dar o nosso melhor, Uni É, vamos fazer isso, né pigueiro Com esse espírito, por favor, comece a prévia do episódio, Uni Um alvo a 500km de distância Quando a luz brilha na escuridão, o gatilho é puxado Uma cápsula cai na estrada Quem testemunhou o disparo? O orgulho obstinado daqui E já me coloca num... É... Me encurrala No próximo episódio Reaper Dimension Neptunia 13 Quarto 909 Não fique atrás de mim se quiser continuar vivo Apenas brincando A gente se vê de novo Tchau, tchau Isso não fez o menor sentido Mas ok Ok Então essa é a dimensão zero É um lugar terrível Os prédios e tudo mais estão em ruínas É meio assustador aqui Então, o que fazemos agora? Sabe onde Uzume pode estar? Sim Essa cidade e... Ela tem duas bases Uma perto dessa cidade E uma um pouco mais longe Então, eu acho que vamos lá Acho que devemos ir naquela direção Caraca, agora que eu notei Essa torre aqui no fundo Não parece muito com a Planet Tower Assim, tem alguma semelhança talvez Mas... Caraca, eu nunca tinha visto essa torre gigante Imagina se eles continuarem Victory 2 E colocarem um... Tipo, a dimensão zero Depois de ter sido reconstruída Véi Vai ser muito foda Vai ser muito foda A propósito, você já se preparou mentalmente Para quando encontrarmos ao Zoom? Na verdade, nem um pouquinho Então, Uni Se parecer que eu vou perder a minha compostura outra vez É claro Eu vou te parar mesmo que eu tenha que te dar um soco Uau Por favor, pegue a leve comigo Eu estou só brincando Vamos, anda logo Nos nossos caminhos Masa que é tão rápido Eu vou te dar um soco 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 Você pode viajar entre as dimensões Só que é claro que os criadores precisavam ser uns arrombados E colocar um pontinho aqui Do lado do portal Se a gente voltar para o Warp Point É legal que você consegue abrir os portais Mas ó Aí o cara botou um pontinho aqui Só que aqui vai direto para o Glone Ptoon Por quê? Cara Não era mais inteligente ter colocado desde o começo, sabe? Ah não, eu já falei com você Foda-se Eu não tenho certeza Ah não, eu preciso Agora eu acho que é só quando as delas voltarem Que vai ter vento das personagens DLC Aí eu faço isso Eita travada a monstrona do carai Ah, outra coisa interessante Vamos avançar aqui para a dimensão 0 Que aí eu mostro para vocês Bom, estamos no mapa da dimensão 0 A gente já está mais do que acostumado com esse lugar Ah, bem melhor Gosto de mapa afastado Eu não sei porque quando eu estava na Na hiper dimensão eu não fiz isso Ah, bem melhor para ver o que está acontecendo Pelo amor de Deus Então vamos lá, vai Evento forçado, claro Essa é a base da Uzume? Como que é, blade? Como ela realmente mora num lugar como este? A trueza do mundo, é muito diferente Aqui é um lugar para os combativos O local de ela é separado daqui. É um local diferente daqui. Isso era como uma casa improvisada que ela fez para lutar contra o inimigo. Isso faz sentido? Quase nenhum. Heee... Como um lugar de秘密, não é? Muito legal. Ah, o resumo que a Han fez teve mais sentido do que o que a Nepgear falou. Nice, Nepgear. Muito bom. Legal, hein? É... Flashback. O que aconteceu, Gigi? O que aconteceu, Gigi? Meu顔 é ruim, mas... Tudo bem? O... Sim... Tudo bem. Eu me lembro de quando eu conheci o Uzume... Mas... Não está aqui, não é? Vamos lá para o outro lugar. Mas parece que ela não está aqui. Vamos sentar em outro lugar. Oi, Gigi! Ei, Gigi! Prepara para o... Prepara para o que vai acontecer agora. O... O... Uzume-san! Uzume? Já faz um tempo. Cara, nunca pensei que fôssemos nos ver de novo tão rápido. Não se move! Parada vadia! Caralho! Olha, essa... Essa fala... É... Eu vi isso numa página no Facebook muito tempo atrás. Na época que eu tinha começado a jogar... Começar não. Que eu já tinha zerado esse jogo. Aí saiu... Alguém postou alguma coisa no... No Facebook. E... Era exatamente sobre essa fala. Que... Os jogos da série Neptúnia começaram a pegar muito, assim... Xingamento. Eles começaram a apelar um pouco comparado ao que eles faziam antes. Eles não tinham esse tipo de diálogo. Esse tipo de fala. E aí algumas pessoas estavam reclamando. E era assim... Fã mesmo. Pessoal que joga Neptúnia. Eu particularmente não tenho nada contra. Até porque... Porra! A menina é igualzinha ao Uzume. Aparece. Sequestra a irmã da Uni. Aí a Uni vê a Uzume na frente dela. Ela acha que foi a sequestradora. Já tá a putaça da vida. Ela vai chegar xingando. Metendo arma na cabeça. E... Foda-se. Então... Meu... É uma reação completamente normal. O que acontece é que não havia o uso de xingamentos até então. Mas cara... Depois que você joga Rebirth 2. E descobre que tem uma referência de Goblin Slayer na cara dura ali. Da primeira... Da primeira cena praticamente. Mano... Desculpa, mas... Da... Da primeira cena do anime ali. Da primeira... Da primeira cena da novel. Cara... Um... Um... Parada vadia não... Não tem nada a ver. Tá ligado? Eu acho que a galera também tá fazendo tempestade em copo d'água. Eu particularmente não achei nada de errado nessa cena. Cara... Na verdade... É... Bom... Na verdade... É... Isso chega a ser cômico cara. Isso chega a ser cômico. Uh! Nani ga... Takai dekiru toa oma nakatta yo. Côchua a anta do shabifu shikha nonke moht nein no? Não vê que essa merda sobre sentir falta da nepe guerre pra cima da gente. Não estamos aqui... A gente não tá aqui pra brincar. Oi, oi. Nann no jordan da yo... Nã... Essa garota é uma amiga de Giyachi, não é? Você pode me dizer que você não pode me derrubar? Giyachi... E esse? Não se confundiu. Os irmãs já foram desculpados, mas nós não vamos ser enganadas. Você pode ter pego as nossas irmãs com a guarda baixa com esse papo, mas isso não vai funcionar com a gente. Somos espertas demais pra isso. Roteiro. Por favor, Uzumi, por favor. Devolva a Neptunia às outras. Como você pode fazer isso? Peraí, que diabos você tá falando? Devolver a Neptunia? Eu não a vejo desde que vocês foram embora. Isso é mentira. Nós vimos você usar aquela deusa negra, ou seja lá o que for, pra levar nossas irmãs. Se você vai jogar desse jeito, eu não vou hesitar em te dar um tiro. É isso mesmo, devolva nossas irmãs. Devolva elas agora. Oi, agora você disse a deusa negra agora? Agora mesmo? O que? O que? O que? O que? Para de bancar, idiota. Se você se mexer, eu vou atirar. Se você for atirar, eu vou atirar. Se você for atirar. Se você for atirar, eu vou atirar. Se você for atirar. Se você for atirar em mim, eu não me importo. Mas primeiro, me digam tudo o que sabem sobre essa deusa negra. Detalhe. Existiam quatro na cena de abertura do jogo. Quatro. Mas nós só enfrentamos a Dark Purple duas vezes. Não faz o menor sentido. Assim, o menor sentido mesmo não termos enfrentado outras durante a história. Enfim. Espera! Yumi-chan! E aí... Uzume-san também! Espera, Uni. Você também, Uzume. Nupugi. Yumi-chan. Pegue a arma. Uni. Abaixe sua arma. Mas ela... Por favor. Talvez... Eu acho que vai ficar tudo bem. Por favor. Eu acho que vai ficar tudo bem. Entendi. Certo. Mas eu pensei com a Gia-chi. Não sei se isso vai acontecer. Vamos lá. Isso foi uma referência de Jojo? Não acredito que eu soltei essa. Eu acho que eu vou gravar tudo de novo depois. Não. Vamos ser caralho, mano. Os caras botaram uma referência de Jojo aqui. Puta que pariu, mano. Isso é um meme. E eles quiseram exatamente arrancar... Era essa a reação que eles queriam arrancar, velho. Nossa. Não acredito que eu caí nessa, velho. É tipo aquelas fotos que o cara bota um parafuso, um prato de macarrão, um cachorro e uma bola de beisebol e coloca. Como deixar um corno confuso. Tem gente que cai nisso ainda. Enfim. Enfim. Vamos parar de brisar aqui, de fumar dogui e levar isso aqui a sério. Estava feliz de te ver de novo, Giersi. Mas então tudo isso aconteceu. Que bagunça. Pois é. Deu bode, Izumi. Deu bode, deu bode hard. Desculpe, minha filha. Mas... Parece que é uma coisa que você quer dizer. Pode falar? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vira aqui. E salvar entre os diálogos. Foi uma cena longa? Foi relativamente longa, mas ele deixa a gente parar, voltar, treinar... Ah, outra coisa! Oh, caramba! Deixa eu ver os scouts. Ó. Não podem dar report porque tem uma dimensão diferente. Sim. No momento em que nós tentarmos pegar report com os scouts... Ó. Eles não podem ser chamados. Quer dizer, a gente tem uma porra de um portal dimensional na nossa fodendo frente. E os filha das putas que criaram esse jogo não podiam simplesmente fazer com que os scouts saltassem pelo portal. Mano, isso é a coisa... Sério. Na boa, velho. Na boa. A partir do momento que você tem uma postanha de uma fenda dimensional... Por quê, velho? Por quê? Com esse mapa de pontinho toda hora tem que ficar indo e voltando, indo e voltando que nem uma porra... Sei lá o quê. Olha o que acontece. Maluco. Isso é completamente ineficiente. Esse modelo de mapa de pontinho já é uma pica por si só. E ainda os idiotas tiveram a capacidade de fazer isso. Forçar a gente a ficar indo e voltando entre dimensões. Tendo que atravessar esse monte de pontinhos. E, cara, quando a gente abrir a terceira dimensão, a Hard Dimension, que é mais ou menos buraquinho em algum lugar. Não lembro onde. Olha o tanto de pontinho que a gente vai ter que andar, cara. Olha o tanto de... De caralho de pontinho que a gente vai ter que andar. Vai ter um monte de encontro aleatório. E os encontros aleatórios daqui são um capeta. Ele vai tomar uma sova aqui e ali. E se você tiver com o RNG querendo enfiar na sua bunda. Que é uma coisa bem comum nesse jogo. O RNG querendo meter no seu cu. A Neptunia tem muito disso, né? RPG japonês, jogo japonês, jogo oriental no geral. Tá tendo essas paradas de RNG enfiando na sua bunda há muito tempo já. Enfim. Você vai dar um passo, um encontro, um passo, um encontro. E no New Game normal, você não tem nenhum recurso pra diminuir a taxa de encontro. Na verdade, você não tem algo pra anular. Você só vai conseguir algo pra anular no New Game Plus. Então, sim. É um design merda. Mas um design merda. Olha que coisa maravilhosa, meus amigos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Coisa maravilhosa. Mas no cu. É isso que é. Uma bosta. A gente ainda não tem nem quest dessa dimensão disponível. Então, a gente vai ter que voltar pra aí. Pra fazer as quests pra recuperar shares. E Limbox tá lá em cima. Porque eu fui burro. Ai, a gente vai me ajudar. Oh, delícia. Viu? Vamos lá. Vai. Ah, e detalhe. As repórteres de gaming ainda não vieram pra cá. É que na verdade elas só começam a vir mesmo. Depois que a gente salva as deusas. Aí vai ter gente que vai falar. Não existe isso. Mas se você tem... Você tem que entender que o portal não tá aberto pro público. Foda-se, velho. Esses Scouts estão trabalhando pras deusas e pras candidatas. Eles tem que poder ter um acesso especial. Caralho. Esse sistema desses pontinhos já é uma porra. E ainda o idiota que fez essa merda me coloca esse... Me coloca esse negócio de ter que viajar entre as dimensões. Cara, encontro aleatório em mapa misturado com uma necessidade. A gente tem que ficar viajando pra ativar os Scouts. Isso não faz sentido. Não faz sentido. O contra até desligou aqui do... Da... Putaria. Isto é a maior putaria. Essa é a questão, cara. Essa é a questão. O game time disso aqui peca muito em momentos cruciais. Enfim. Eu nunca tinha entrado em um lugar estranho até agora. Os Baby Bugs me disseram que esse mundo não tem humanos. Mas há momentos em que eles entram aqui vindo de algum lugar. Esquerda que eles são espíritos vindos do pós vida. Parece que eu finalmente fui escolhido. Mano, eu queria muito que a Shakeko, a Dengekiko, a Famitsu... E a Tansoft. É que a Tansoft, ela... Se bem que a Tansoft entrou no universo principal. Eu queria que ela estivesse em um jogo. Aliás, queria que a Shakeko fosse jogável. Eu queria muito que ela fosse jogável. Em algum momento aparecesse com o personagem. Entendo. Agora eu entendi o que está acontecendo. Eu não acredito que aquela bruxa roxa ainda está viva. E o que a Nephti Grande está fazendo com ela de qualquer jeito? Não foi mesmo você, certo? É. Então, você sempre dizia que não é uma coisa diferente. Não sei se você não vai lá. Não sei se você não vai lá. Eu não sei se você não vai lá. Eu continuo te dizendo que você entendeu tudo errado, certo? Eu nem mesmo sei como chegar do outro lado. Se você não vai lá, você vai lá para a Nephti. Se eu pudesse ir para lá, eu teria dado um pulo até a casa da Nephti e para a gente sair. Isso é até mesmo a minha expectativa, mas... O que a Nephti fosse uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie? Gênia entre nós! Meu Deus do céu! Temos uma pessoa assim brilhante! Mas... O que a Nephti tinha conhecido com a Nephti é que a Nephti tinha conhecido com a Nephti. E isso... A chamada e a chamada... Mas a garota que nós vimos sabia... Conhecia a Nephti de nome. Ela até mesmo sabia o apelido que a Uzumi tinha dado para ela. E parecia muito familiar com ela. Muito familiarizado com ela. Uau! Isso é bem fácil quando... Bom, eu não vou falar isso que é spoiler. Apesar de eu ter falado isso em uma sessão de spoiler, estamos no vídeo principal ainda. Não vou falar sobre isso para não causar problema. Isso está ficando mais e mais misterioso. Minha cabeça está ficando toda confusa. Compa... Sua cabeça é confusa, tá bom? Então... A próxima é a minha pergunta. Eu acho que... 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 Temos uma pergunta para todos vocês agora. A pessoa que vocês encontraram estava com a deusa negra, certo? Eu precisamos sent trancar muitas vezes para a minha irmã. Não quero meわかrimente. Não quero me marcar. É... Ele já que seu que casou nas irmãs, não tem mais engano. Sei seu coração. E claro... É... Deventado, metersol Eu mas nunca vi uma vez antes nada... Entendo. Parece que a reaparição da deusa negra não era apenas um rumor. Um rumor? O que você quer dizer? Na noite passada, um dos babybugs supostamente viu a deusa negra, ou foi o que ele disse. Na primeira vez, eu pensei que o que eu tinha visto, mas eu também vi o Nuralin e outros monstros também. E, se você for analisar, eu disse que o Nuralin tinha visto os monstros e o Nuralin tinha visto que o Nuralin tinha visto que o Nuralin tinha visto que o Nuralin tinha visto. Então, enquanto fazia reconhecimento, Umiu disse que viu Girth e as outras. E aqui estamos nós. ...E aqui estávamos nós. Então, eu e Yumi-chan... O que é o Uzume... Então foi isso que aconteceu. Mas então... Quem era aquela outra Uzume que Yumi e eu vimos? Então, foi decidido. Né? A I.F. disse que era uma coisa que era uma espécie de desprezo para que os irmãos e os irmãos e os irmãos. Então, você pode ter cuidado com os seus irmãos e os Zume. Se você se for um pouco errar, você não tem que ser bem-me. Não é isso que é uma espécie de desprezo para que os irmãos e os Zume. Com um único erro, vocês poderiam ter acabado uma com a outra. Não podemos desconsiderar que esse também era o plano da Farsanji. Ah, Uzume-san. Ainda assim, Umiyo-san está aqui, mas o que você fez? Ah, Uzume, a propósito. Eu ainda não vi o Umiyo. O que está acontecendo? Quando tem esse tracinho aqui, significa que... vai dar merda. Umiyo foi conversar com os monstros que viram a deusa negra. Planejamos nos encontrar aqui, então qualquer minuto ele... Eu não estava esperando que ele fosse chegar tão calmamente. Estava esperando que ele fosse chegar gritando... É uma emergência, é uma emergência! É aquele... Tipo aqueles padrões de Neptunia Victory Generation. Sabe, eu achei que você estava manjado. Que bom que esse jogo não fez isso. Desculpe te fazer esperar, Uzume. Ah, já faz tempo, Umiyo-san. Ah, Nefsi não está te acompanhando, pelo jeito. N-Nunca veio! Algo apareceu! As duas estão chocadas. Um peixe com o rosto humano! Um peixe branco... A mesma coisa... Toda vez que ele saiu para fazer um peixe branco! Eu vejo os pedidos... Mas agora eu preciso ficar bem com ele. Um peixe com o rosto humano! Com o rosto humano! Se não me desculpe, mas a gente está fazendo um peixe branco. É uma vez que... É uma notícia ruim. Entendi. É uma coisa assim. Isso não é o resultado. Entendo. Se esse verdadeiramente for o caso, não é muito surpreendente. Você sabe o que você conhece? Sabe de alguma coisa? A janela do português não descobriu. Mas há tantos contínuos de contínuos do português. Não confirmei o buraco que conecta as dimensões, mas neste mundo, houve múltiplos relatos da noite passada de avistamentos da deusa negra. E o que vocês fazem? Apenas em setembro de contínuos, os dois indivíduos e os dois indivíduos Agora, eu tenho que ir para o lado do norte. O que é o norte? O Nordeste... Uzume, o que tem no Nordeste? O que tem no Nordeste? Não tem nada de lá. O deserto e o fogo estão消ando, e o que tem no Nordeste? Mas... como é que tem no Nordeste? Não tem nada por... nada naquele lugar. Toda... toda a terra, tudo se foi. Apenas o vazio. Mas por que lá? Incrível. Esse jogo comete um monte de pecados, enche de estereótipos e quebra de quarta parede, mas na hora de usar isso pra entender o que está acontecendo, elas ficam completamente burras. Cara, esse jogo é lindo, incrível. Eu adoro esse jogo. Um dos melhores jogos que eu já joguei. Com certeza um dos melhores jogos da Dia Factory, mas... Tem pecados demais nele. Tem pecados assim... Ridículos. Falhas no roteiro que não fazem o menor sentido. Meu, se eu fizesse um statudo errado com Neptunia Victory 2, eu acho que ele bateria Rebirth 2 na... Na quantidade de momentos que eu teria que apontar algum pecado. Claro, Rebirth 2 ainda teria muito mais. Só aquela cena da... só aquela referência que eu comentei antes já valeria uns 30 pecados sozinha. É bem mais do que várias cenas desse jogo juntas, mas ainda assim. Aliás, aquele jogo só... só a primeira dungeon já tem pelo menos uns 20 pecados. Puta que pariu, mano. Que bagulho chato pro caralho. Enfim... Tentando... Talvez este caso... 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 Talvez você tenha se relacionado com aquele fenômeno. Talvez você tenha se relacionado com essa história. Mas é claro, se a Nebxy for capturada nesse mundo, é a hora perfeita para pagar a dívida. É isso aí, Gyatje. Vamos dar uma vez? Obrigado. O mundo aqui não sabe nada, e eu tenho um forte coração para você. O mundo aqui ainda não sabe nada, e eu tenho uma grande grande coração. Obrigado. Há muitas coisas que eu ainda não sei sobre este mundo, então só aliviar que você vai se juntar a nós, Usumi. Nossa, uma estilo completamente random. Bom, abrimos um evento ali, mas eu não vou fazer isso agora, porque nós vamos acabar esse vídeo por aqui, porque já deu muito tempo. Eu estava esperando que esse vídeo seja cheio de diálogo mesmo, tá... Eita... Era previsível, era normal. Eu adoro a música de batalha da Dimensão Zero. Tenho o que falar, essa é a melhor música de batalha do jogo. A pena que os bichos aqui são meio fracos, então não dá para a gente se divertir tanto matando eles, mas ainda assim. Puta merda, eu tô só enrolando por causa da música, tá? Não tem sentido. Tem muita mocha... Felizmente é só um pontinho, então a gente ainda tá suado. Então aí a gente pode voltar pra essa dimensão, não sei se vai ter algum diálogo ou alguma coisa, não sei. Não. Então aí a gente pode vir aqui e ver o que os escaltos trouxeram. É, aqui a gente não vai mais encontrar nada. Na real, eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua. Eu vou aproveitar e já farmar aqui, ver se eu pego um tempo pra fazer o grind que eu preciso, recuperar a Shares. Vamos ver a nossa nova integrante do time aqui, a Uzume. Level 34, ela está, na minha opinião, muito, muito, muito bem. Vai ser muito boa. As Gold Sturks... Essa Shares é level 33, mas tem um motivo pra isso, faz sentido. Pera, ela tem Learning também? Whatever. Então, eu precisava mesmo da Uzume no nível próximo e dá pra não ter seu trabalho. O grind agora vai ser bem menos estressante, graças a isso. Com isso, essas duas conseguem fazer o que eu quero fazer. Que eu preciso dessas duas, na verdade. Eu ia usar a Shishah, mas a Shishah não é tão eficiente. Então, é. Eu acho que vai dar, viu? Até eu abrir a dimensão zero, aliás, a Hard Dimension, fazer tudo que tem pra fazer. Vai custar um tempinho ainda. Então... Não sei. Entre 3 e 5 episódios. Não vou prometer nada, porque eu não sei. Eu acho que a gente ainda tá longe do final do jogo, fora os créditos, fora os extras. Porque esse jogo, galera... É, eu não sei se vocês sabem. Esse jogo... Ele é... Esse jogo, assim, ele é bem longo também. Ele não dá impressão. Porque como ele é bem dividido, os diálogos são bem divididos. Não fica aquela porrada de coisa acontecendo que nem no Victory Generation. A gente acaba... O jogo acaba fluindo melhor. Eu acho que a gente estaria no equivalente ao capítulo 6, 7, mais ou menos, do Victory Generation. E, na minha opinião, o jogo ainda não está cansativo. O Rebirth 3 estava me esgotando já naquela parte. Eu tenho que admitir. Aquele jogo estava me deixando cansado. Pelo simples fato de que tinha tanto diálogo, tanto diálogo naquele jogo. Não estava mais dando não, velho. Não estava. Tipo, estava chatão. Porque o... Porque, assim, era muito diálogo que tinha no começo dos capítulos. Não estava... Não estava legal. Já tinha perdido a... A gente tinha perdido o ritmo um pouco. Então, aí, agora... Nesse jogo não. Nesse jogo, os diálogos são bem espaçados. A gente tem... E esse sistema do mapa, apesar de ser um negócio completamente irritante... Porque é irritante, compreendo. Toda hora a gente tem que ficar com diálogo, 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 enchendo o saco. A gente é obrigado a admitir que uma coisa esse jogo tem de bom. A quantidade de inimigos que a gente encontra acaba aumentando a ação. A gente tem mais ação no jogo. Então, acaba não ficando uma coisa cansativa, estressante. Você fica vendo só diálogos. Então, por pior que seja, ainda é o menos negativo. Enfim, já falei demais. Eu estou só dando uma olhada no que a gente vai poder enfrentar. Eu vou para a Base Station e depois eu vou para cá para fazer as duas quests que eu preciso para aumentar a quantidade de shares das nações que eu estou focado agora. Que são Lui, Last Station e Planetune, porque eu estou ferrado. Ó, as quest que eu tenho que reportar é essa do Squid Invasion e essa do Broiled Squid. Que aí eu vou aumentar as shares de Planetune sem aumentar as shares das nações que eu quero. Sem aumentar as shares das nações de Nimbox, porque senão vai bagunçar todo o rolê. Então, galera, é isso. Eu já falei demais, já perdi tempo para corra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pelo apoio, valeu mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, um grande abraço a todos vocês. Melhor para vocês na vida. Valeu, falou, se cuidem. E até a próxima. Fui! Fui!